Bom dia pra sua casa, pra sua família! Começando mais um vídeo aqui no Casal da Lavanda, hoje vamos pegar a estrada! Vamos pegar a estrada, minha galera! Eu tô na área! Estamos na Praia de Pipa, passamos a noite aqui no Chapadão, um lugar muito, muito, muito lindo que tá lotado, se liga só! Olha quanta gente que tem aqui fazendo passeio, tirando foto de buggy, de quadriciclo, de jardineira, eles chamam esse carrão aqui que tá passando aqui atrás de jardineira. E agora a gente tá indo pra Natal, então vamos pegar a 101, vão ser mais ou menos 80km de estrada. Natal, Rio Grande do Norte? Natal! Rapaz, então vamos que vamos! Vamos nós três, aliás, nós quatro, né? Stefaninha, eu, Luna e você que tá nos acompanhando aí nesse vídeo. Colocar os nossos cintos, nós vamos pegar a estrada, é a 101 que a gente vai pegar, né? É a 101, sim. Nós passamos a noite aqui em cima, como eu comentei, e olha como tá lotado. Ontem, de madrugada, só tinha nós aqui, mais ninguém. Mais um carro, às vezes, que vinha aqui pra ver a lua e tal. A gente fez um vídeo aqui mostrando a cidade, a gente mostrou aqui as falésias, ali embaixo é a Praia do Amor, a praia que tem um coraçãozinho. Rapaz, o pessoal tá na beiradinha da falésia, tá falando, olha lá. É. Caraca! Pra caramba, né? Vamos sair de pra cá. A gente vai passar pelo centro agora? Acho que não, né? Não, a gente passa por fora. Eu vou até colocar aqui no GPS o caminho, porque eu não sei chegar sem GPS, não. Eu preciso achar um posto no meio do caminho pra engraxar essa Kombi. É. A gente sempre engraxa ela, mas agora já tá precisando, a bichinha tá chorando aqui. Principalmente nas partes de terra. Ó, o barulho. Ó. É só a gente falar que ela não faz muito. Ah, o pessoal dos quadriciclos vindo aí. Passa sempre um rapaz de moto na frente, que vai guiando, né? É o... Seria o guia mesmo, né? Aham. E vai a galera atrás do passeio. E rapaz, tem muito quadriciclo. Acho que essa aqui é a praia que mais tinha quadriciclo que eu vi. Tinha mais que Maraú. Né? Ah, é bastante. Muito. Gente, tá tudo parado aqui. Nem os carros que vão pra lá não tão indo e nem a gente não tá conseguindo vir. As ruas aqui de Pipa são bem estreitas. Da Pipa. Da Pipa. Da Pipa. São bem estreitas e esse trecho que a gente tá passando é mão dupla. E aí os carros estacionam no canto também e fica bem difícil de passar aqui. Normalmente já é difícil, ainda mais quando tá cheio. Só que a gente nunca parou, né? Nunca engarrofou. É. Ah, vai começar a andar aqui, ó. Vamos ver se pra frente vai, né? Eu acho que parou ali. Parou ali. Só que aí fez uma fila e acabou parando aqui também. Sim. Olha, nem as motos não estavam conseguindo passar. Vamos ver se vai. Tá vendo? Os carros param ali, eles estacionam e aí a rua fica mais estreita ainda. Então às vezes não dá pra passar dois carros indo e vindo ao mesmo tempo. Tem que ir um, depois vir o outro. Olha que muro maneiro esse. Ele é todo cheio de olhinho. Todo colorido, ele todo pintado. E tem a mesma cara do rapaz, hein? Várias posições diferentes, né? Sim. Esse olhinho a gente mostrou que ele tem desenhado em vários lugares aqui em Pipa. E aí é um artista daqui. A gente viu o ateliê dele ali no centro. Então ele é daqui de Pipa mesmo. Aí ele tem esse estilo de desenho bem específico. Muito legal. Baneiro, né? É. Olha lá. Centro da Pipa. Da Pipa. A gente fala errado, né? Da Pipa. Se a gente virar aqui pra direita, a gente vai pro centro. Da Pipa. Da Vila. Da Pipa. Centro da Vila. Da Pipa. E a gente vai virar pra esquerda aqui que a gente tá indo pra BR-101. Pode ir. Olha lá. Natal. Só que nada. Tá escrito nada. Tá escrito nada? Eu não vi. Você está em uma área de proteção ambiental. É o Santuário Ecológico de Pipa. Aí tá escrito de Pipa. De Pipa. Ué. Ih, rapaz. Agora eu fiquei na dúvida. Santuário Ecológico de Pipa. E ali tava centro da Pipa. Comentem aí embaixo pra gente saber qual é o certo. Fizemos um pequeno desvio aqui no caminho. Essa aqui é a Praia do Madeiro. E tem uma placa ali, ó. Dizendo aqui pro lado. O GPS tava dizendo pra gente cortar caminho por fora. Mas a gente resolveu passar aqui por dentro de Tibau do Sul. Que é a cidade onde Pipa faz parte. Tá bem cheio, né? Aqui a gente vai passar na cidade. Na cidade, sim. Olha lá a plaquinha, ó. Praia do Madeiro. Interessante, né? Até artesanato aqui do lado. Nossa, e a barra tá latíssima aqui também, ó. Muito. Tem a galera que fica aí ajudando a estacionar, né? Ah, e tem até ônibus de turismo, ó. É. Por aqui a gente vai dar uma volta um pouquinho maior, né? É, a volta é um pouquinho maior. Acho que deve mudar uns 5 quilômetros, talvez. 5. Mas aí a gente conhece uma parte que a gente não conheceu, porque quando a gente veio a gente cortou o caminho por fora. Então a gente não passou por aqui. Vai ser um caminho novo, né? Sim. Aqui do nosso lado tá o mar, lindão ali embaixo. E aqui na frente tem muitas dunas. Olha que parte bonita da estrada. É gigante, né? E é interessante que tem uma cerca dividindo. Então quer dizer, é um terreno particular aqui, provavelmente. É, parece ser, né? De areia. E a praia novamente é lá embaixo, ó. Sim, a gente tá no alto. Ali para uma galera ali em cima nos carros, ó. Ah, legal, vou tirar foto, né? Para ver a vista também. Tem gente lá embaixo, não é? Rapaz, nossa, aqui tá brilhando tanto no olho aqui, ó. Tá refletindo, né? O brilho da areia. Tá refletindo, eu até queria colocar o óculos ali. Vou pegar, vou pegar. Olha, tô cheio de carro estacionado aqui. O pessoal tá ali tirando foto. Lindo aqui. Ai, que massa. Aí é um lugar bom para dormir também, né? Também, também, muito bom. Mirante e Cacimbinhas, com a sua placa ali. Cacimbinha? Cacimbinhas. Olha que lindo, gente. Nossa, valeu muito a pena passar por aqui, hein? Sim, com certeza. Com certeza. Lá chega a ser rodovia direto, né? É, aí a gente não ia ver essa parte aqui. Aí para cá tem, chama um restaurante de barraca lá. Barraca e restaurante. E aqui é a praia de Cacimbinhas. Olha, a areia tá invadindo aqui. Aí, ó. Pessoal dando informação. Isso aqui acho que é um resort, né? Eu acho que é. Ah, é aqui que tem Day Use. É um parque aquático. Ah, que maneiro. Deve ter hotel também, mas é um parque aquático. Eu vi a placa lá atrás. Ih, tem tobogã, tem túnel lá. Pô, a Luna falou que é doida pra ir não tomar água. Pô, o Tibre não tomou água e eu nunca fui, cara. Aí, ó. Dezoito reais o almoço. Chegamos aqui no centro de Tibau. Uma igreja aqui do lado, que deve ser a igreja Matriz. Tá fechado ainda, eu acho, o restaurante. Igreja Santo Antônio. Ai, que maneiro, né? Ali tem um golfinho muito abstrato. Você me falou, ó. Uma escultura ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Ali, ó. Aquilo ali, ó. É um golfinho, ó. Dá pra ver ali? Se a gente virar pra direita, a gente entra pra orla de Tibau. Quer ir ali? Dá uma olhada. A orla? Não. Vamos lá. Aqui é tudo de Paralelipípedo. É, tá lembrando a minha cidade. É verdade. Aí, comercial, xalão, mercadinho. Praia de Tibau do Sul. Pra cá. Caramba, que ladeirão. Bonita a praia, hein? É, pô. Praia do Gis. Gis. É, são todas com essas pedras também aqui, né? É, elas têm muitas pedras, né? Nossa, tá todo lugar, tá cheio. Aham. Nossa, aqui lembra um pouco, sabe qual? Qual? Aqui lembra um pouco o Itacaré, na Bahia. Não sei porquê. Acho que é o visual, assim. Que lá era uma vilinha pequena também, né? É, era. É cheio de barraca aqui, chama a barraca mesmo. É tudo restaurante, né? É. É. Essa é a minha vida. Anibara é restaurante cavalo de fogo. Olha que lindo, tá lindo. Eles fizeram um esquema pra você descer por um lado e subir por outro, né? É, porque é bem estreitinho, né? É, foi inteligente. Aí se descer e subir pela mesma rua, vai dar ruim. Olha aí. Olha. Ih, uma lanja lá. Aham. Nossa, as dunas lá do outro lado. Muito maneiro. O que será que é lá do outro lado, né? Hum, aí eu tenho que ver no mapa. Eu não sei o que é que tem. Acho que tem R$20,00, né? Aham. É bem pequena aqui a cidade, né? Ela é extremamente turística, mas é pequena. Aham. Tem bastante restaurante. O GPS tá mandando a gente virar pra cá, mas a placa tá dizendo pra não virar. Não entendi. Vamos virar pra lá, então. É que fácil. É, não sei. Lascou. Voltamos aqui pra pista, que segue de volta pra 101. E aqui do lado a gente tem a vista. Lá é o mar. O mar aqui tá dizendo que é a Lagoa Guaraíras. Tá cheio de gente ali num banco de areia. Nossa. Tem vários passeios aqui na região. Aqui será que tem variação de maré ou não? Ó, Lagoa Guaraíras. Na lagoa eu acho que não muito, né? Talvez um pouquinho de influência do mar que tá logo ali. É bonito, né? Bem bonito. Olha aí, né? É muito linda aqui essa região, né? Toda a região. Bonita demais. Nossa, muito maneiro mesmo. Tudo de areia, né? É, muitos bancos de areia, né? Adorei. Aqui a gente já tá voltando pra pegar a 101, né? Isso. Lá na frente. 18 quilômetros pra frente a gente muda de pista. Aí eu não sei se já é a 101, já deve ser. Essa é a RN003. Rio Grande do Norte 003. Quando a gente foi, foi nessa pista aqui que a gente virou pra ir pra Pipa. Por ali corta caminho. É. Mas você lembra que o GPS tava mandando ir por aqui? É. Aí a gente viu uma placa, a gente entrou aqui. E aí agora pra voltar o GPS mandou voltar por aqui. A gente é do contra, né? GPS também. Não, GPS também. GPS também é do contra. Tem bastante comércio nesse trecho aqui também. Mercado, restaurante. A gente já tá procurando um restaurante pra parar pra almoçar. É, já tá quase na hora, né? Já são 11 e poucas. A gente tá com fome. Fizemos uma parada estratégica aqui pra limpar o vidro. Tá muito sujo. Tá, tô todo empurreado. Lá era areia pura, né? Nas dunas lá no Chapadão, né? Nossa, de vez em quando passava uma ventaninha que voava poeira por tudo que é lado. Então, o vidro tá cheio de poeira aqui, ó. Vamos lá. Agora vai ficar limpinho. Por dentro também, será? Não, por dentro tá limpinho. Boa? Aham. Aí pra arrematar a gente usa aqui o nosso rodinho. Rodinho multiuso. É, tá sem rodinho ali pra salmão. Ah, agora melhorou, né? Bem melhor, né? Ficou 100% não. Pra lá. Ó, BR-101, Natal João Pessoa. A gente passou aqui, né? Ali eu acho que é uma única, né? A gente passou aqui já, não? Passou. Aham. Ah, aqui a gente tava, né? A gente tava, né? 101, né? É, aqui é um caminho que vai e vem, né? Pra pipa. Tem que, necessariamente, desviar da rota principal, né? Sim, sim. É, tem que entrar pra cá, pra acessar a praia, pra voltar pra 101 depois, pra seguir. Ó o paredão da pisadinha. O pessoal tá montando um paredão ali, ó. Na caminhonete ali. Aqui tem muito disso, né? De carro de paredão. É, são os carros com umas caixas de som gigantescas, que tocam som bem, bem alto. E eles levam pra festa, às vezes levam pra rua mesmo, pra tocar som na rua, na beira da praia, e chamam de paredão. Outro dia a gente viu um que era pequenininho, então era uma mini paredinha. Uma paredinha. E às vezes eles levam em carretinha também, carretinha móvel, a paredinha móvel. Paredinha móvel. Paredinha móvel. Voltamos pra 101. Aí, ó, oferta de portas e janelas e jatobar. Quem aí tá querendo uma porta ou uma janela? Se a gente tiver precisando de porta e janela, aqui em jatobar tem. Aqui é jatobar? Aqui é goianinha, eu acho. Ah, goianinha. Jatobar deve ser um tipo de madeira, né? Ah, pode crer. Pode crer, pode ser sim. Aqui, ali em cima vai ser a 101 já. Isso. Na paralela, vai ter que dar um jeito de subir pra lá. É, o acesso tá dizendo que é de 700 metros, falando no GPS. Ah, tem radar aqui, é de 300 metros. 40 metros por hora. 31. Eu passei a 31 e o cara passou a 31 também. Estranho. Não? Os dois tão na mesma velocidade. Olha, tem uma rua paralela aqui pra visitar o lado contrário. Parece muito que ele tá errado, não? Parece. Parece muito que tá errado o que ele tá fazendo. Parece que a gente tá vindo na contramão, mas eu acho que não tá, não. Aí, aqui sim o acesso pra 101. Vamos ver se a gente acha agora um posto, um restaurante pra nós parar. Vamos comprar o almoço. A estrada nesse trecho aqui tem muita plantação de cana. Tem cana avial pra tudo que eu adoço. Aqui é cana. Tá baixinha ainda. Mas é cana. E aí a gente sente o cheiro da cana. Às vezes da cana mais... Os cheiros. É, são vários tons, né? De cheiro de cana. Às vezes ela tá mais... Um cheiro mais azedinho. Parece que tá passada já. Às vezes é um cheirinho bom. Às vezes é um cheirinho de torrada. É, você tem que mostrar um cheirinho bom de cana que eu vou... Nossa, esse cheiro ruim de cana. Que cheiro estranho de cana. É, cheiro profundo. Eu acho que é os processos do que se faz com a cana, né? Ela plantada, ela sendo colhida, depois ela sendo preparada ali pra fazer... Pra virar açúcar, né? Virar açúcar, virar álcool, né? Tudo aqui é cana, ó. Toda essa plantação. Pra cá também. Agora eu fiquei confuso com o negócio. Ali atrás tava escrito assim. Ao ver animais na rodovia, ligue para... Aí tem o número. Ao ver animais na rodovia, ligue para o número. Eu acabei de ver um passarinho ali passando. Será que eu preciso ligar e falar, ó, tô vendo passarinho. Vi um canário, vi um tico-tico. Não é esquivo de animal. E vi um bete-bê. Não é isso? Não. Eu acho que é pra animais grandes, né? É. Perigosos. Ou pra animais mais raros, né? Que não deveriam estar aqui. Ver uma cobra atravessando o caminho. É, não sei. É verdade. A estrada tá bem verdinha. Bem bonita. É. Rapaz, essa 101, ela corta o Brasil inteiro, né? É, ela vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. O final da 101 é no final do Rio Grande do Norte aqui. Não no final do Rio Grande do Norte, mas na ponta de cima. Chegando no Rio Grande do Norte. Já é Rio Grande do Norte. Já é Rio Grande do Norte. Eu acho que eu digo de quem vem de lá, né? Sim. Olha o tamanho dessa carreta. Ela é três. Três partes que levam. Tá levando cana. Como é que chama isso? Tem um nome. Não tem a bitrem, que é dupla? Tem, bitrem. Essa aqui deve ser tritrem, né? Não, mas tem um nome. Tem uma placa que fala passagem de tri. É um nome engraçado. Ah, gente. É um nome diferente. Tem uma placa que quando tem essas estradas que passam, esse tipo de caminhão, as placas alertam que passa. Essa aqui é a carreta favorita do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Que ela é tri. Ela é tri. É uma carreta tri. Tri carreta. Ah, é a barraquinha de fruta. Tem jaca, laranja, manga. Nossa, tem umas jacas bem gigantescas. É. Vocês sabem que a gente já viajou até o Rio Grande do Sul, né? E já estamos chegando aqui agora no Rio Grande do Norte. Só que eu não lembro de ver essas barquinhas de fruta lá pro sul, pra Rio de Janeiro e São Paulo. Ah, tem. Mas assim, igual é aqui, tinha de vez em quando, assim, tinha de lanche. A gente viu de... Tem muito de banana. É, e banana, a gente viu de ovo. Banana tem de ver em São Paulo. Ovo com duas gemas lá em São Paulo. É, é verdade. Não, em São Paulo tem muito lugar que tem de banana, porque lá tem muito bananal. No sul? Mas assim, fruta em geral... No sul tinha muito de salame, queijo, né? Mas esses, assim, igual um hortifruti mesmo. É um hortifruti. Tem vários tipos. Só acho que da Bahia pra cima que a gente tá vendo, né? Sim, que eu me lembro, sim, de vários tipos de fruta, assim, é. E aí tem muitas, a gente vai passando esse trecho aqui, tem bastante coisa, ó. Aqui tá vendendo um coco gelado. Ah, eu quero um coco gelado. Já faz tempo que nós não tomamos um coco gelado. Tem, tem tempo. Aqui refrigerantes e salgados. A gente já passou por algumas de fruta. São muitas aqui, vem mais uma aqui. É, aqui tem mais uma de fruta, ó. Já tô vendo a jaca daqui. Já faz tempo que eu não tomo jaca, hein? Tem tempo. Jaca, coco, manga. Nossa, tinha aquela que é um, graviola? Ou carambola? Carambola, tinha carambola. Uma estrelinha? É, a estrelinha. É, carambola. Olha, aqui tá vendendo camarão fresco e filé de camarão. Mais uma aqui, ó, vendendo camarão. Viu, é filé de camarão. A gente tinha visto, vendo camarão e filé. A gente tava se perguntando, será que é filé de outra coisa? É filé de camarão mesmo. Filé de camarão é o camarão jalinho, né? Essa é a casca. Essa é a casquinha. Paramos num restaurante aqui na beira da estrada pra almoçar. Pegamos a marmita. Foi 15 reais. 15 reais, caramba. Bem pesadinho. E nós estamos aqui já com uma amiga aqui, ó. A visita ilustra. Fala, galera, beleza? Tudo bem? Tô cheirando a Luna aí, ó. Ih, a Luna não viu ele ainda. Agora, você só sentiu o cheiro. Eu tô sentindo os inimigos, cara. Para com isso, Luna. Você vai espantar ele. Olha lá, já espantou. Já foi embora. Vamos descer pra dar uma voltinha? Vamos dar uma volta aí. Vou dar um biscoitinho pra ele. Pera aí, Luna. Pera aí. Vou dar um biscoitinho pra ele lá. Um pra você, um pra ele. Tá, um pra você. Nossa, que desespero, né? Deixa eu ver se ele vai comer. Geralmente cachorro, assim, de... Depois não come biscoito nem ração. Aí, pra você, biscoitinho, ó. Tá. Calma. Pega. Não quer lá, viu? Olha lá. Chegou mais um. Come aí, cara. Não, eu quero não, tio. Tô com fome com o churrasco. Ele mora do lado da churrascaria ali, ó. Ali tem uma churrascaria bem ali que a gente comprou, né? Quer dizer, ele deve ganhar todo dia ali uma sobrinha de churrasco. Todo dia ele ganha uma sobrinha de churrasco. Não tá querendo biscoito não. Ah, é? Mora na frente da churrascaria, mas tá comendo. Ele tá comendo biscoitinho. Pô, tio, sacanagem. Dá pra mim ir biscoito. Na moral, não tô te pedindo nada. Bota água aí, tia. Já acabou a água dela. Você quer água ou quer ração? Vamos ver. Não, eu quero água e ração, por favor. Olha lá, a Luna quer pegar água e cai do alto, ó. Ela não espera. Espera, rapaz. Bebe tudo, bebe tudo. Bebe água, cara. Parou. Olha lá, Estefan, não quer beber água. Ela quer que levanta o pote pra ela, já viu isso? Ah. E agora? Peraí, tio, não quero água não. Eu quero comida, pô. Bebe mais água aí. Não quero, quero comida. Me dá comida. Você tá querendo é isso aqui, né, rapaz? Eu tô sabendo. Nossa, a Luna chega a babar quando você sente cheio da ração. Vai. Aí, ó. Ela come deitada, assim, desde criança. Desde filhotinha, a Luna come deitada. Será normal isso? Acho que é normal, né? Tem um delay, galera. Tem um delay. Oi? 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 Tô falando, pessoal, que a Luna, desde pequena, come deitada. Será normal isso? Ah, pra ela é super normal. Normal, né? Aí, a marmitinha, ó. Foi 15 reais. E com maionese, estelonoff e uma... Isso aqui? Panqueca. É panqueca? Panqueca. É, panqueca. Ah, cadê o armoço? Aqui, ó. Aí, ó. Dois pratos... Opa! Mosca. Já pensou? Tá bom, já volto aqui? Vou pra toda a rua. Aí, ó. Arroz... É... Arroz branco, normal. Tava com uma cenourinha. É feijoada? Não, é feijão preto. Eles chamam, mas sempre o feijão preto aqui pra cima, ele é mais bombadão, assim. É, tipo uma feijoada. Tem umas carminhas, né? Aí tem o tal do vinagrete, né? Um pouquinho de vinagrete. Aí tem alface, tomate, umas cenourinhas aqui e uma panqueca. Bem servida, hein? Compa, nós dois. Vamos comer, ver se tá bom, ver se tá bom. Hum... O feijão preto é muito bom. Muito bom. E aí, o que você tá procurando aí, cara? Tô caçando aqui, meu. Fazer um xixi. Figuraça, essa linda. Já acabamos de almoçar, aí tô botando a luna pra dar uma vortinha. Fazer um pipizinho ali, esticar as pernas um pouco. Pra gente seguir viagem. A gente deve tá o que agora? Uns 60 quilômetros, mais ou menos? Acho que um pouquinho menos. É, né? Uns 50 e pouco. Por aí. Ficar de olho na luna, que o negócio dela é ir pro meio do mato. Olha lá, ó. Onde é que vai? Ei! Ei! Onde é que você vai, cara? Ah, vou pro meio do mato, cara. Vou pro meio do mato. O negócio da luna é ir no meio do mato. Adoro. Tudo pronto? Tudo pronto. Na verdade, falta 26 quilômetros. Ah, 26 quilômetros? É 26. Mas é bad. É 26 quilômetros pra um lugar que eu botei Natal, né? E aí ele botou lá na orla, não sei aonde. Então, talvez aqui a gente já esteja até no território de Natal. Pode ser. Pessoal, me ajuda com uma dúvida aí. Responde pra mim aí. Atualmente, tem que andar de farol aceso na estrada ou não tem? Porque eu achava que... Eu acho que tem. Só que a gente recebeu um comentário, uma pessoa falou assim, que acho que eu falei sobre isso. Aí a pessoa falou, não, essa lei já caiu, não tem que andar de farol aceso mais não. Só que eu tô super na dúvida. Comenta aí embaixo o que você acha. Eu ando na dúvida, eu tô de farol aceso. Mas comenta aí o que vocês acham. Você tem que andar ou você não tem que andar? Ali já tem a placa dizendo ali, ó. Ah, ele tá dizendo que é 14 quilômetros. 14 quilômetros deve ser pra entrar no território. Deve ser pra entrar na cidade. Ah, tá lá. Vamos chegar lá rapidinho. Aqui a estrada tá boa, né? Tá, tá lisinha. É tipo umas placas, não é um asfalto, é umas placas de cimento, assim, como se fosse. A gente passou por uma estrada muito parecida com essa no caminho pra Garanhuns. Foi, né? Era assim, era um monte de parecia que era um monte de plaquinha cimentícia, né? É. E aqui tá bom, tá lisinho, mas tem lugar que fica fazendo... É, porque aí você percebe, assim, vários frisos das placas. Aí você vai... Interessante, né? Só seguir reto, então? Só seguir reto, por enquanto. A gente tá passando ali num estádio, parece, né? É, é grandão ali. É uma obra bem grandona ali, ó. Ali na frente. É, maneiro, né? Será que é o estádio de João? Tá aparecendo. Olha só, bonito. Bonito aqui, cara. Muito legal. E tem vários prédios, né? Vários hotéis. Sim. Ali tem o Ips, Ips Hotel, ó. Esse hotel tem no mundo inteiro, hein? Tem. Olha lá, Parque das Dunas, quatro quilômetros. Centro de turismo, seis quilômetros. A gente tá seis quilômetros de onde o GPS marcou como Natal. Eu acho que é na pontinha do litoral. Talvez perto de um forte que tem ali, não sei. Vamos ver onde o GPS vai levar a gente. Aqui tem uma faixa azul, deve ser de ônibus. Ah, deve ser de ônibus. Inclusive, outro ônibus. Nossa, tudo limpinho, né? Aham. Tá arrumadinho, bonito. A gente sempre ouve muito elogio de Natal. A gente não conhecia ainda, estamos conhecendo agora pela primeira vez. Mas todo mundo fala que Natal é lindo, que quem vem aqui fica com vontade de morar, né? É, rapaz, aqui é muito bonito, né? A gente tem bastante expectativas de Natal. A gente já viu o vídeo daqui, foto, né? Sim, foto. Principalmente as dunas, que são muito famosas, né? A gente tá a quantos quilômetros das dunas? É aquilo ali que tava sendo? Ah, ali tava dizendo que o parque das dunas tava a 4 quilômetros. Ah, é. Dali de trás já deu pra ver uns morros assim, com bastante areia no meio da vegetação. As boas dunas mesmo, só que com árvores pros lados. Como é que será que botaram essa areia toda lá, né, rapaz? O que será que fez essa obra aí? A moça atravessou no sinal vermelho, não pode. Então construí mais um prédio ali, ó. É. E o que será? Cobásia, cobásia. Cobásia, cobásia. O Tia, não sabe de ração, hein? Não sabe de ração, mamãe, não. Ali é loja de produto pet. Normalmente a gente compra a ração da luna na escobásia que tem por aí pelo Brasil. É. Olha aquele morro ali do lado, ó. Árvore, árvore, e de repente areia lá no topo. Que maneiro o morro ali, né? Muito louco. Já era uma duna, será? Era uma duna cheia de árvore por volta. Tipo um oásis, né? É. Um paraíso. É o contrário, né? É o contrário. O oásis é uma plantação no meio do deserto. Ali é um deserto no meio da plantação. Não, não, não. Não, não. Aqui é uma ponte? Não, aqui eu acho que é só uma parte bem alta. Olha o morro lá embaixo. O morro lá embaixo. Parece que é uma ponte, mas não é não, né? Não, não, não. Caramba, os prédios estão numa altura absurda. Porque aqui já é muito alto. E os prédios estão em, sei lá, 15 andares. Imagina a vista do último andar desses prédios aí. Imagina. E é a tal da vista eterna que fala, né? É. Nunca vai construir outro prédio aqui na frente. E lá embaixo tem um negócio lá, tipo... Tem umas casas lá. Uma ponta, assim, né? Maneiro, né? É. Será que eu fico pensando? Será que um prédio desse daí... Olha esse prédio aí. Dá uma olhada aí. Esse aqui em cima? Lá pra cima. Todos eles. Tá vendo? Será que um prédio desse, ele vai durar pra sempre? Ou um dia, em algum momento, vão ter que derrubar ele? Ih, aqui é uma inglesa. Ah, aqui é uma inglesa, o carro passando nas lãs. Loucura. Será que um dia daqui é 100, 200 anos? Ah, se tiver manutenção direitinho, eu acho que dura pra sempre, né? Vai da vida, será? Um prédio? Acho que sim. Daqui a 5 mil anos esse prédio vai estar indo aí. Vou voltar aqui pra ver. É que 5 mil anos é que a gente volta aqui pra ver? Não. Caramba, quanta curva aqui, ó. É. Curvinha fechada ali. Nossa, ladeirão é ladeira, né? É. Eu coloquei uma praia aqui da Orla, pra gente... Ó, praia da Areia Preta, eu acho o nome da praia. Pra gente ter como referência, né? Pra gente poder descer o litoral aqui. A parte do litoral de Natal. Aliás, Zona Norte, Zona Sul, pra onde vamos agora? A gente vai... Pra direita. Virar que jeito? Nossa, olha lá. Bonito, pro outro lado. É, rapaz. Quero saber onde é que é aquela praia que tem aquelas dunas famosas? Ah, e é a praia lá pra frente. Ah, ela é lá pra frente. Acho que é a praia de Ponta Negra. Aí nós vamos entrar com a Kombi na duna e fazer... Ah, não, não. Ah, não, não. Não é essa que você tá falando, não. Tô falando o cartão postal. Ah, tá. Pode ser. Essa aí das dunas, aí eu não sei onde é. Essa aqui é bonita, ó. É. Aqui é a praia da Areia Preta. Essa da Areia Preta? É, essa aqui eu botei no GPS. Esse trecho aqui tá me lembrando um pouco o Balneário Camboriú, aquela parte que a gente passa, assim, né? É verdade. Não lembra, pô? É verdade, lembra mesmo. Agora a orla de Camboriú tá mais extensa, né? Eles colocaram... É... Eu não sei o que eles fizeram, porque agora tem mais faixa de areia lá. A gente não foi em Camboriú desde que aumentaram a faixa de areia. Tenho vontade de ir? Rapaz, tem uma galera lá pra dentro, deve ser surfista, né? Deve ser. Nossa, eu de imagina. Aqui a orla vai pra lá a vida toda. Vai seguindo. Será que não dupla a vida toda? Não sei. Descobri. Não sei, eu só coloquei até aqui. Vamos descendo. Pro lado de lá tá o mar e pra cá estão as dunas. Olha, tem um farol ali em cima. Aqui, quando a gente olha do mapa, pro nosso lado direito, é tudo verde. Não tem casa, não tem nada. É o parque das dunas aqui do lado. Ai, que maneiro, né? Deve ser aqui que rola os passeios de bug, aquelas paradas, né? Tem em Genipabu? Não. Tem um lugar aqui perto que faz os passeios de bug. É, e aí aqui eu não sei se rola passeio de bug dentro do parque, eu sei que aqui é só trilha. Realmente, ó, tem gente subindo ali, ó. Pessoal, subindo pra... Subindo pra dentro das dunas. Realmente aqui eu não cheguei a me informar ainda direito sobre esse parque, como é que funciona. É aqui que tem o maior cajueiro do mundo, né? É, um pouco aqui pra baixo. É aqui pertinho de Natal. Vamos lá conhecer. Olha só. Tudo verdinho. Ah, e tem um postinho maneiro aí, será que dá pra dormir aí, ó? Praia da praia. É bem pequeno, né? Caramba, nem parece que a gente tá numa capital de estado, né? Ah, diferente. Ih, tem uma pirâmide! Tem uma pirâmide ali, Stefaninha! Ah, você viu uma pirâmide ali? Olha! Aham! Rapaz! É um hotel? É um hotel e tem uns três resmagos ali na frente, eu acho que são... Ah, é. Tem três pessoas ali. Natal pirâmide, é lá o hotel! É, olha! Rapaz! Maneiro! Será que aqui foram as pirâmides primeiro que lá no Egito? Será? Não, né? Acho que não, né? Aqui tem dúvida também. Aqui tem tudo parecido com o Egito, né? Tem passeio de camelo, eu sei que tem passeio de camelo aqui, dromedário, né? Tem, passeio de dromedário. E aí tem agora esse hotel aí na pirâmide. Na pirâmide. Eu disse que aqui não parece que é uma capital de estado, porque essa parte aqui é protegida, então é tudo verde, você quase não vê prédio, você quase não vê casa nesse trecho. E é inacreditável, isso tá dentro de uma cidade de quase um milhão de habitantes. É, mas deve ter uma parte que é um fervo, né? Ah, com certeza! Tô na dúvida em qual pista que eu ando, porque... Não sei se lá é de ônibus, acho que não, né? Eu acho que não, não tem nada sinalizando, né? Vou ficar aqui mesmo. Aqui tá dizendo que é 50 por hora. Olha lá, a praia de Ponta Negra é lá, é onde é o cartão postal mais famoso daqui de Natal, onde tem aquela duna, que antes o pessoal fazia esquibunda ali. E aí depois de um tempo passou a ser proibido, porque ficava deslocando demais a areia, né? É, é, é. É, bem lá na pontinha. Ali tem mais uma duna aqui, ó. É? Rapaz! Isso daqui é o parque. Tudo aqui do lado. Dá pra fazer um esquibunda ali, ó. Ali dá, né? Pega uma folha de papelão, senta no papelão e desce. Vai que vai. Olha, gente, que mundo de areia, gente. Imagina. Imagina pra fazer uma duna dessa? Muita areia, olha. Não, e eu fico imaginando pra fazer a estrada aqui. Porque isso tudo aqui debaixo da estrada é areia também. É fofo, né? É fofo. Como é que faz? Pra construir uma pista. Acho que tem que cavar, cavar até ficar no sol fino. Valeu. Chegamos na praia de Ponta Negra. A gente tá entrando pra essa rua aqui pra ir pra Orla. E também desce bem, né? É. Todas as praias aqui nessa região, eu tô reparando que elas ficam mais pra baixo do que a cidade, né? É, a parte das casas fica mais pro alto, né? Uhum. A escadaria Ponta Negra. Estacionamento. 25. Ah, e se o estacionamento deixa passar a noite? Se deixar passar a noite é bom, hein? É bom. Caramba, chegamos na Orla e olha como tá lotado. Tá badalado aqui, rapaz. Muito. Tem um trator ali, ó. Tem obra, né? Ah, é. Quanta gente. Quanta alegria. Uh, lavradorzinho ali, ó. Estamos ali atrás. Ah, aqui vai ser uns quiostes assim de cimento, né? Tem muita comida de rua aqui, crepe, churrasquinho, drink. E pro lado de cá tem as lojas vendendo roupa de praia, vendendo chapéu, biquíni, bebida. Roupa em geral, né? Roupa em geral, sim. Nossa, muito maneiro aqui. Parece que a gente tá em outro lugar, né? De repente a gente se transportou pra um ambiente completamente diferente. É verdade. E é estreitinho aqui, né? Super estreitinho. Você vê que só tem vagas lá de cá e são poucas. É. Então quem quiser pegar uma vaga aqui tem que vir bem cedo pra praia. Ou pagar um estacionamento, né? Não, não. De quem quiser pegar uma vaga aqui, né? É, aqui é escutado. Quero parar aqui. Então você chega 5 horas da manhã. Olha um eu amo Natal ali, ó. O pessoal tira foto. Sabe o que tem muito aqui? Hã? Coco. Ah, coco pra todo lado. Mas como é que tem coco? Pra atender o Brasil inteiro. Tem. A cidade, imagina, a cidade de praia tudo tem coco. Já foi numa cidade, qualquer uma, que não tinha água de coco? Não tem. Não combina água de coco com praia? Com certeza. Como é que fazem tanto coco, gente? Aqui tem uma vaga mais de táxi. Ah, é tudo de táxi. Aqui não pode parar. A moça tá vendendo castanha. Tá uma moça animada ali. Não sei se era castanha ou se era do restaurante. Eu ouvi ela falar castanha. É, tem que ir lá a partir de 60 reais o quilo. Tá muito bom, tá bom demais. Bora, bora, vem. Muito legal, né, cara? Tá animado pra caramba. Aqui acabou a orla. Essa parte aqui da orla, pelo menos. Acabou essa parte, né? Olha lá. É, mas pra passar os carros, né? É. Nossa, que subidão aqui, rapaz. Bastante. Aí, tem estacionamento aqui, ó. 20 reais. A ideia hoje é andar de carro pra conhecer boa parte da cidade natal, então a gente voltou aqui pra aquela vista do Parque das Dunas pra subir pra parte norte da cidade. Gente, a gente quer ver se a gente acha uma praia mais tranquila um pouco lá, apesar do que eu acho difícil. Ali tá ficando muito paralado, não tinha nem lugar pra eu parar. Tem alguém tomando o meu coco ali. Água de coco. Eu vi você provando os dois, hein? Não! Era pra saber se tava bom, entendeu? Qual que é o meu? Pode escolher, fica à vontade. Esse. Tome. Quanto que foi? Foi 3 reais o coco, aceita Pix, e ele disse que aqui é de boa pra parar, então a gente encostou aqui. É, tava engarrafado ali na frente, a gente achou uma rua, encostamos aqui. Nossa! Tinha coco vendendo. Tá enorme o engarrafamento ali, não sei se é alguma coisa de semáforo ou deu algum incidente. Eu acho que é uma rotatória. É. Que passa muito carro aí, dá um engarrafamentinho. E aí ele falou que se for rudeando aqui, ó, rudeando, a pé dá pra descer nessa praia aqui. Vou levar a Luna ali pra ela dar um passeio. Vamos, vamos lá. E água de coco? Muito boa. Comenta aí, água de coco. Mostra aí como é que é esse corte de coco. Então, acho que eu errei, né? Eu dei uma faca usada aqui, não foi. Acertei a outra aqui, mas acabou que foi, ó. Gostou. Ah, é curioso, o coco é branco assim nessa parte, ó. É, e tá quase sem a carlinha, né? É. Colherinha. Você vê que esse aqui eu acertei também perfeito, né? Ficou pequeno aqui, grandão aqui. Tá bom de cálculo hoje. É, deixa eu ver. O problema não é ficar aquele lá de lá. Tá bom. Olha só o que eu vou fazer. Vou cavar assim, ó. Fruxar o coco aqui. Observe a minha tática. Eu vou dar pra Luna. Pode dar pra Luna? Eu acho que ela não come. Ela não come coco? No outro dia eu dei um pedacinho pra ela, ela não quis. Deixa eu ver. Come aí, Luna. Vê se você quer, Luna. E aí, tia, eu come todo, pô. Ué, no outro dia você não comeu. Não, eu tenho até coco, pô. Não tô te entendendo, não. Tá gostando, hein? Adorei, dá difícil. É difícil de comer, né? Vou botar mais um pouquinho pra ela. Ah, mas ela não gostou. Tendendo tudo. A famosa Luna da cocada. Dá um aí. Esse aqui é seu também. Esse aqui é seu também, bota aí. Aí já foi direto no coco, Luna. É, vou raspar tudo aqui. Valeu, tio. Obrigado. Tá com um pouquinho coco na casca, mas tá bem doce. Muito gostoso. Pouca carne, né? É, mas tá docinho. Tá meio gelatinoso. Tem um super branquinho, né? Paramos a combinha ali no cantinho. Ali que vendia o coco também. E agora eles falaram que tem que descer rudiano por aqui, Estefaninha. Por onde? Por ali, será? Achei por ali, ó. Aqui tem até guarda-vidas, então é legal. O pessoal tá vigiando aqui, porque aqui a praia é bem agitada, né? Tem umas pedras que eles colocaram aqui, que essas pedras fizeram uma barreira. Ali tá fazendo tipo uma parede, tá vendo? Então, não sei de que forma, que aí protegeu e gerou essa prainha aqui, ó. Gerou uma proteção pra essa prainha. Senão, acho que a água estaria toda vindo pra cá, né? Pela marcação do Google, essa daqui atrás é a praia de areia preta. E a que a gente vai entrar ali na frente é a praia dos artistas. É engraçado que aqui vem um calçamento e, de repente, ele é tomado pela areia. Completamente. Será que já teve rua aqui e o vento trouxe essa areia toda? Eu acho que sim, eu acho que tem calçamento debaixo dessa areia. Ou foi por causa dessa obra aqui que fizeram, que aí, de alguma forma, tiraram a areia e jogaram pedra, sei lá. Curioso mesmo. Natal é assim, onde você bobeou e aparece uma duna. É verdade. É uma duna aqui no meio da rua, ó. E a Luna já tá sendo perseguida aqui, ó. A galerinha chegando ali, ó. Ih, Luna. Ih, Luna. Você se enrolou aí. Que me enrolei, cara? Eu botei pra correr, meu irmão. Correr. Ó, ó. Mas bota pra correr, ó. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, vai correr. Pronto. Pronto, já fez amizade. O Google me enganou porque pra cá não tem praia nenhuma, não. Tem, não. Olha como é que é aqui. Aqui são umas pedras muito doidas, que são meio pontudas, né? formadas pelo mar, batendo nas pedras. Olha que formato diferente, né? Rapaz. E pra lá também. Pra ali também não tem areia, não. É, e eu tô achando que já caiu um bocado disso aqui, hein? É. Olha, já teve um desbarrancamento aqui. É, porque aqui a onda bate bem forte, ó. Vamos sair de perto, Luna. Vem pra cá. É, eu vou meter um esquibundo aí já, já. É que é louco, tio. Ela falou que ia descer de esquibundo ali, deslizando. Não, Luna. Eu não faço não. Pelo que eu entendi, o acesso pra essa praia é por ali, ó. Vai passando aqui pela calçadinha e desce por ali pela areia. É o único acesso que eu tô vendo, pelo menos, né? Legal pra caramba aqui. Parece tipo uma praiazinha exclusiva, né? Aham. Tem pouca gente até. É, tá bem tranquilo. De gente, né? Mas de onda tem bastante onda. Pode ser por isso, né? Pode ser. Aqui é bem agitadinho, de onda. Eu acho que essa daqui que é a praia dos artistas, ó. Ah, quase. Então eu vou ficar por aqui, ué. Eu vou ficar por aqui que sou um artista. Faço meus malabarismos. O que é aquilo ali do lado? É uma ferrinha de afesanato? Parece que é uma ferrona. É uma ferrona de afesanato, né? Rei do porco. Sempre que tem o rei do porco. Caramba, aqui bate muita onda. É mar aberto, aberto mesmo. Pra essa parte aqui da praia tem uns arrecifes. Bastante arrecife. Aí aqui já tem bem menos onda. Já é bem mais tranquilo. Aqui na maré baixa deve ficar bem bom, né? Sim, deve ficar uma piscina boa pra nadar. Tá super cheio também. A baixa é infinita, é infinita, olha. Tem gente em cada metro quadrado aí tem gente. Um pouquinho aqui pra frente a gente vai atravessar uma ponte. E a gente segue na árvore. Vamos entrar na ponte. Essa ponte é bem alta. Olha lá a praia pro lado. Os arrecifes são bem extensos. Onde as ondas estão batendo lá no final. Nossa, aqui é muito bonito, né, olha? É. Aqui lembra um pouquinho o Cabo Frio. É, é verdade. Muitas dunas de areia, né? É. Eu achei que a gente já tava entrando na ponte, mas não tamo não. A ponte tá ali na frente. Aquela baitona ali, ó. Isso. Vamos subir nela? Vamos subir nela. Vamos lá pro outro lado. Pra lá, pro outro lado é o litoral norte. Ponte altíssima, né? Olha lá. Aham. Nossa, parece uma ponte que a gente entrou lá em Canoas. Lembra uma ponte que a gente entrou errado lá em Canoas? Lá no Rio Grande do Sul. Começou a chover. Tem vídeo aqui no canal pra vocês assistirem no card. Olha, pessoal. Ai, meu Deus, eles vão descer. Pra rapel. Eles vão fazer rapel. Ih, eu fiz muito isso. Da monte. Fiz muito isso. Fiz muito isso, eu fiz muito rapel, ó. Aqui tem corais. Aham. Olha, ali do lado, aquela construção branca ali, é o Forte dos Reis Magos. Ele é aberto à visitação, a gente quer visitar lá. Vamos ver se a gente consegue ir depois. E lá pro lado, pra frente, tem muitas dunas de areia também. Muita, muita duna. Aqui tem até uma proteção de tela, tá vendo? Sim. Ali tem a parte dos pedestres ali, tem até um rapaz ali correndo. É, um rapaz correndo ali. Aqui é a faixa de ciclista, né? A vermelhinha. Aham, a faixa vermelhinha que canta. Tinha um cara empurrando a bicicleta ali, sobe tanto que o cara tava empurrando pela faixa. Caramba. E aí pra cá tem a faixa dos carros. Ah, tem um cara ali no campo? Não, esse cara tá de moto. É. Não sei o que ele tá fazendo. Não, mas de moto ali, não sei o que ele tá fazendo. Não sei como é que ele foi parar ali, não. Ué. Ah, que legal, tem uma parte de pedra ali, ó. Que é um deck. É um pia que... É uma passagem. É uma passagem. Vai até lá dentro do mar. Ah, eu quero ir lá. Nossa. Como é que a gente chega lá? Eu quero ir lá. Ué, você pode descer de rapel ali, cara. Gente, que vista bonita daqui. Então. As dunas de areia lá no fundo. As casinhas aqui embaixo. A gente vai pegar essa saída aqui pra tentar chegar lá naquele... Naquele deck de pedra. Praia da Redinha, Aquário Natal e Praia de Santa Rita. Chegamos na Praia da Redinha. É, aqui tem o quebra-mar da Redinha, que é ali na frente. E aqui tem mais um... Eu amo Natal. É um pórtico, né? Uma espécie de um... Não sei se a palavra é pórtico ou não. É onde a gente tira foto, né? Tipo um cartão postal, né? E aí esse daqui tem o desenho de um pescador. Ali, no Natal, na palavra Natal, tem um desenho. E aí é um pescador, tem a rede de pesca e tem um cesto ali, cheio de peixe no campo. Aqui nós estamos passando por cima do quebra-mar da Redinha. Que é uma espécie de um pier, assim, que vai até lá dentro. A gente vai fazer uma caminhada por aqui. E ele tem a função de proteger o porto de Natal, que fica pro lado de cá, das ondas fortes desse lado de cá do mar. Então ele literalmente, ele quebra o mar. É. Ele quebra o mar. E realmente funciona, porque pra cá tá uma agitação louca. E pra cá, ali na ponte que a gente passou, ó... Tá suave aqui, tá igual a Luna, tá? Suave! Su-a-ve. Olha lá. Suave, olha lá. Tô aqui tranquila, só caçando os inimigos. Já latiu pra caramba pros cachorrinhos que tinha ali. Tá braba, ela acha que não pode. Só pode ter ela, né? Ela acha que só pode existir ela no pier. Rapaz, aqui tem uma galera que tá pescando, ó. Seuzinho ali. Ô! O moço tá pescando pro lado de cá, pro lado do mar mais tranquilo. E o outro moço ali tá pescando de lado de cá, pro lado do mar mais agitado. Será que tem diferença dos peixes? Acho que não. Não, né? Peixe mais tranquilo, peixe mais agitado. Tem bastante gente descendo pras pedras pra pescar. A gente vê bastante gente até lá pra frente também. Uma galera, vem pra cá. Ali na frente tem um negócio verde também, lá embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei exatamente o que que é. Parece um farol. Um farol, pode ser. Pode crer. E eu acho que aqui dentro, rapaz, é uma caminhadinha boa, né? O que? Uns 300, 500 metros, será? Ah, eu acho que é uns 500 metros. Aqui atrás tá tudo em obra. Toda, toda parte dos cantinhos. Tanto lá de cá, quanto lá de cá também. Aqui eu acho que é de iluminação. Parece que eles estão mexendo nos postes. Estão colocando esses postes de LED aqui. Não tá funcionando nenhum ainda. Então a gente tem até que ir e voltar rápido. Pra não pegar escuro, né? Mas ainda tem uma horinha de luz ainda. Ah, meia horinha pelo menos tem. Tem um gatinho aqui de boa, ó. Olha, olha. Eu tô suave aqui, só esperando um peixe. Ih, não é só esse não ali. Tem mais, ó. São gatos pescadores, ó. São gatos pescadores, viu que maneiro? Eles ficam aqui só esperando um peixinho da sopa pra eles ali, ó. Chegamos no finalzinho aqui. É uma parte mais aberta. Tô comendo cabelo. Tá ventando muito. É uma parte mais aberta, redonda, aqui pro final. E tá vindo um veleiro lá. Um veleiro bem grande. Lá embaixo, olha lá. Ele vai entrar na Baía da Tranquilidade aqui, vamos ver, né? Pra cá tem um negócio vermelho, que eu acho que é um farol. E o outro, também verde, também parece ser um farol. Talvez seja pra sinalizar o meio onde os navios têm que entrar, ó. De um lado, ó. Toma cuidado pro lado de cá e toma cuidado pro lado de lá. Deixa eu chegar aqui pra vocês verem, na beiradinha. Uh, dá uma olhada. Olha lá o veleiro entrando que maneiro. Caramba, é grandão. Aí aqui já fica bem mais tranquilo, ó. Pra cá já fica de boa. Você viu? Eu não tenho certeza absoluta se é pra isso, mas faz sentido que seja, né? Tem um farol de cada lado. Ali atrás a gente também consegue ver o forte dos Reis Magos. Aquela construção branca lá na frente. Fica bem pertinho da gente, né? E a ponte que a gente atravessou tá bem ali atrás. Tem um pessoal que veio com um carro até aqui, olha. Olha aí um carro. Se é certo, não sei. Mas eles estão de carro ali, ó. Estacionando, ó. Que doideira. Aqui é tipo uma ruazinha estreitinha, né? Aí aqui no final seria como se fosse uma rotatória. Mas não é. Pra vir é tomar pé. Pois é, né? Ô, Luna, você tá só olhando pra ondinha aí, é? Ô, meu consagrado, me bota naquela onda aí que eu vou... Vou dar uma dropada ali, vou dar uma surfada, tia. A Luna disse que quer pegar aquelas ondinhas ali, ó. Olha como é que bate a onda aqui. É uma onda maneira, ela é longa, né? Comprida lá. Maneiro pra caramba. Tá rolando um pôr do sol bem bonito aqui pra trás também. E o nascer do sol aqui também deve ser lindo, porque nasce na direção do mar, né? É, legal que dá pra ver os dois aqui, né? Inclusive, eu acho que a galera vem aqui pra assistir o pôr do sol, porque é bem bonito ali do outro lado da ponte, ó lá. Fica bem longe daqui, mas é muito bonito o visual, né? E esse foi o nosso dia, então, de estrada, vindo de pipa até Natal no Rio Grande do Norte. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com o amigo, se inscreve no canal e fica ligado que no próximo episódio vai ter Natal aí, a gente vai conhecer um pouco dessa cidade maravilhosa. Um beijo no coração. Até o próximo episódio e... Paz! Tapa que eu tô segurando a lua, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!